A Vá Tentando Esquecer Alguém Uma amiga me falou que viu ele passar com outra de mãos dadas que não era eu Eu resolvi ligar e ele atendeu só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Faz aí pra mim o copo de uísque, puxei de amor dele de volta Saber que ele está com outra machuca, maltrata e não tem essa que não chora E traz aí pra mim o copo de uísque, puxei de amor dele de volta Saber que ele está com outra machuca, maltrata e não tem essa que não chora Mais uma amiga me falou que viu ele passar com outra de mãos dadas que não era eu Eu resolvi ligar e ele atendeu só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Faz aí pra mim o copo de uísque, puxei de amor dele de volta Saber que ele está com outra machuca, maltrata e não tem essa que não chora E traz aí pra mim o copo de uísque, puxei de amor dele de volta Saber que ele está com outra machuca, maltrata e não tem essa que não chora E traz aí pra mim o copo de uísque Que moçada Que moçada